Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos começando mais uma corrente de oração nesta noite. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de misericórdia, Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida neste dia. O Senhor cuidou de cada um de nós, cuidou dos nossos filhos, dos nossos familiares, cuidou da nossa saúde. Oh, Pai querido, nesta oração, eu vou fazer uma oração agora para os doentes, para as pessoas que estão com problemas de saúde. Se você tem algum familiar doente, coloque o nome dele nesta corrente de oração. Pai querido, Pai maravilhoso, visite neste momento, Pai, todos os enfermos, enfermos que estão se tratando nas próprias casas, enfermos que se encontram em enfermarias, enfermos que se encontram nas UTIs. Oh, Pai querido, independente do tamanho da doença, visite todos os doentes, independente da doença que essa pessoa tenha. Senhor Jesus, vá com o teu exército de anjos em cada casa. Entre, vá até o leito, pegue nas mãos dos enfermos. Oh, Deus, derrama o teu óleo celestial sobre cada enfermo. Derrama o teu sangue no local da doença. Não importa se é uma doença localizada, se é uma doença que está em várias partes do corpo, lava este corpo com o teu sangue, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Se tem algum órgão com problema, restitui, restabeleça o funcionamento deste órgão. Se tem alguma doença, Senhor, neste local, cura agora, cura agora, eu determino a cura. Restabeleça o órgão agora, independente da doença. Se for doença nos olhos, se for doença na cabeça, se for doença na tireoide, se for doença na próstata, se for problema de açúcar no sangue, se for câncer. Oh, meu Deus, independente da doença, dores nas juntas, dores musculares, dores nas pernas, nos braços, nos músculos, nos nervos. Oh, Pai querido, limpa o sangue, limpa o sangue, deixe o sangue completamente limpo. Cura, cura, restabeleça, restitui a saúde para todos os enfermos em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro cura. Um exército de anjos está ao redor de cada leito. Jesus está segurando nas mãos de todos os enfermos. Jesus está colocando suas mãos sobre as cabeças de todos os enfermos. Creia, toma posse. Creia, declara com a sua boca. Senhor, cura-me, Senhor, cura-me. Restabeleça a minha saúde em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo de Deus. Cura, Senhor, cura do alto da cabeça até as plantas dos pés. Coloque, Senhor, este enfermo com saúde. Coloque ele em pé. Que ele volte a ser aquela pessoa saudável que era antes. Restabeleça a tua saúde em nome de Jesus. Visita, Pai. Visita as enfermarias. Visita, Senhor, as UTIs dos hospitais. Visita, Senhor, os leitos nas residências onde tem pessoas doentes, Senhor. Vai curando, vai curando. Vai derramando o teu sangue. Vai derramando o teu óleo celestial. Cura, cura toda pessoa que está com problema psicológico, com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Cura, limpa a cabeça. Limpa esse lixo que está neste pensamento. Este lixo que está nesta memória. Limpa agora. Jogue fora. Transforme essa mente. Limpa. Tira todo o lixo que está na mente desta pessoa. Ao abrir os olhos, cada pessoa vai perceber, vai sentir que algo bom aconteceu na tua mente. Olhe, levante as mãos para os céus e agradeça. E dê-se testemunho. Dê-se testemunho para familiar. E para irmãos. E se você frequenta uma igreja, vá até o altar. E dê-se testemunho. Você está curado. Você está curada. Em nome de Jesus. Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus estão presentes nesta corrente de oração. Eu declaro cura. Cura para a glória de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus é o eu sou. Deus é o Deus convosco. Onde ele colocar as suas mãos. Onde ele colocar as suas mãos, curas estão sendo realizadas. Enfermos estão sendo curados. Independente da doença. Declare. Cura. Declare. Cura. Sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, fiquem em oração. O segredo é ficar em oração, é ficar em vigia. Vinte e quatro horas por Deus. Se você não puder abrir a boca para falar em voz alta, fale em pensamento. Deus, agarre nas minhas mãos. Deus, me proteja. Deus, me guarde. Jamais me deixe, Deus. A minha vida pertence a Ti. A minha fé, a minha alma, o meu corpo físico, mental e espiritual pertence a Ti. Oh, meu Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. A minha vida pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. Tchau, tchau.